Música Abra sua Bíblia num texto extremamente conhecido, Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 10, partir do versículo 25 Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele porém querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair mão de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se deixando o semi-morto. Casualmente descia o sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar, vendo-o também passou de largo. Certo, o samaritano que seguiu o seu caminho passou-lhe perto e vendo compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhe óleos e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, o levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem e se alguma coisa gastares a mais, eu tu o idenizarei quando voltar. Qual desses três parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe um intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Meus prezados irmãos, eu quero falar nesta manhã sobre compaixão. A compaixão como uma marca, como uma evidência de que eu sou crente, de que eu sou uma pessoa convertida. Se você é crente, você ama a Deus acima de todas as coisas. Se você é crente, você ama o próximo como a si mesmo. E a evidência de que você ama e de que você é convertido, é quando você é tomado pela compaixão e pratica a compaixão. Se você é uma pessoa que não se compadece do outro, se você é uma pessoa que não tem atos de compaixão evidenciados na sua vida, você, por favor, questione a sua conversão. A palavra compaixão é uma palavra das mais bonitas do Novo Testamento. E a palavra compaixão significa sofrer com a outra pessoa. Compaixão é algo pessoal, é algo de gente para a gente. Compaixão não é um conceito, compaixão não é uma teoria, compaixão é algo pessoal e relacional. Um dos dicionários mais famosos, Webster, ele disse que sofrimento, ou compaixão é um sofrimento com o outro. É uma simpatia dolorosa, é quando eu sinto a dor do outro. Lucas, capítulo 15, versículo 20, eu queria que você lesse comigo, por favor, rapidamente, Lucas, capítulo 15, versículo 20, diz o texto sagrado, trata-se da parábola do filho pródigo, leia comigo o versículo, por favor. Leia juntos, vamos lá, bem forte. E levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Preste atenção, que o filho volta para casa, mas o pai o vê de longe. E quando o pai o vê, ele é tomado por compaixão. Compaixão. E a compaixão o leva em direção daquele que está necessitado, daquele que precisa. É por isso que na língua grega, essa palavra compaixão, o verbo compadecer-se, vem de um substantivo que significa entranhas. Então compadecer-se é você sentir, nas suas próprias entranhas, com todas as forças do seu coração e da sua alma, o que o outro está passando. E é tão interessante, porque Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo de compaixão, ele teve compaixão das almas, ele teve compaixão dos enfermos, sendo esses enfermos cegos, sendo esses enfermos paralíticos, coxos, sendo esses enfermos de todos os tipos, ele teve compaixão dos enfermos, ele teve compaixão dos famintos, dos sedentos, ele teve compaixão das mulheres, das crianças, das viúvas, das prostitutas, dos pecadores, Jesus teve compaixão dos ilutados, Jesus teve compaixão daqueles que estavam se perdendo, indo para o inferno. A grande motivação do ministério de Jesus é a compaixão. É a compaixão. E Jesus então vai nos dar essa parábola muito conhecida, todo mundo já conhece essa parábola, e a pergunta que é feita para Jesus aqui, está no versículo 25, ou 26, diz assim, eis que certo homem, intérprete da lei, ele se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para ter o céu? Que farei para ser identificado como alguém salvo, crente, regenerado? Jesus Cristo responde para ele, muito simples, ele cita a lei, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. Alguns entendem aqui que, salvo é aquele que ama a Deus, como ama a si mesmo, aquele que ama ao próximo como a si mesmo, ou seja, aquele que se coloca no lugar do outro para ser amado, e é tão interessante, meus amados irmãos, que a pergunta, que o intérprete da lei faz para Jesus, no versículo 29, lê comigo aí, ele diz assim, quem é o meu próximo? quem é o meu próximo? E todas as vezes que eu leio essa parábola, estudo esse texto, a minha intenção e a sua intenção, a sua mente é conduzida, para achar que o meu próximo, que o seu próximo, é aquele homem, que foi espancado, que foi roubado, que foi assaltado, é aquele que está estendido lá, a mecer, na sarjeta, esperando que alguém fosse ajudá-lo, fosse atendê-lo, mas o que Jesus Cristo vai nos ensinar nesse texto, que, eu sou, o próximo, daquele que precisa de mim, observe bem, que isso muda, completamente o sentido da parábola, o meu próximo, não é aquele, que precisa de mim, próximo sou eu, que preciso, atender, a necessidade do outro, veja no texto, por favor, dá uma olhadinha no texto, no versículo 36, lê comigo, qual, destes três, te parece ter sido, próximo do homem, que caiu na mão dos, veja bem, Jesus não está dizendo, que o salteador, é o próximo, Jesus está perguntando, quem é o próximo, quem é aquele que, de fato, ama a Deus, quem é aquele que ama, o seu próximo, como a si mesmo, quem é aquele que ama, a si mesmo, que ama o próximo, e que ama a Deus, e a resposta de Jesus, é muito simples, ele diz lá, no versículo 37, o que usou, de misericórdia, para com, com ele, então, a mensagem, que eu, quero deixar para você, nesta manhã, é a seguinte, eu sou, o próximo, de todo, aquele, que precisa, repete comigo, eu, sou, o próximo, daquele, que precisa, e é tão importante, você entender isso, porque, eu só posso, me tornar, próximo, daquele, que precisa, a luz, da palavra, se eu, for tomado, por essa compaixão, se eu, for tomado, por esse sentimento, entranhável, de me colocar, no lugar, do outro, na situação, do outro, na condição, do outro, e fazer, alguma coisa, pelo outro, veja, no versículo 33, a resposta, está no versículo 33, por que, que o samaritano, é o próximo, daquele, que foi, ferido, e assaltado, vamos ler juntos, bem forte, o versículo 33, diz aí o que, certo, o samaritano, que seguia, o seu caminho, passou-lhe, de perto, e vendo, o que, compadeceu-se dele, veja bem, que a motivação, e o que faz, desse samaritano, o próximo, daquele, que precisa, é justamente, porque ele está, tomado, por toda compaixão, ah, meus amados irmãos, se existe, uma coisa, que eu e você, que a igreja, está precisando, que o mundo, está precisando, hoje, é de pessoas, cheias, o que dá, compaixão de Deus, e, se nós, formos analisar, a luz do texto, nós, podemos, identificar, pelo menos, três, sintomas, de uma pessoa, que não tem compaixão, avalia, se você tem compaixão, no seu coração, a primeira delas, é que você, vê, o necessitado, mas você, é indiferente, ao necessitado, diz o texto sagrado, que o sacerdote, que passava, por aquele mesmo caminho, vendo, passou de largo, semelhentemente, um levita, descia por aquele lugar, vendo, também passou o que, de largo, significa, que eu sou, indiferente, eu, não, sinto, o problema, do outro, eu, não me coloco, do lugar, do outro, eu, não vejo, o problema, do outro, e ainda, que eu veja, o problema, diz, isso não é problema, meu, isso não é problema, meu, segunda coisa, segundo sintoma, que prova, que eu não tenho compaixão, não é somente, a minha indiferença, mas, é também, a minha inércia, é a minha omissão, de não fazer nada, é eu ver, é eu passar ao largo, e significa, que eu não vou fazer, absolutamente, nada, para ajudar aquela pessoa, para resolver aquele problema, e meus amados irmãos, você pode até, fazer alguma coisa, sem compaixão, mas você não pode, ter a compaixão, de Cristo, o amor de Cristo, o seu coração, você não pode, amar a Deus, e a seu irmão, sem fazer alguma coisa, pelo seu irmão, por aquele que está, precisando de você, vocês estão entendendo, o que eu estou dizendo, se você, diz que ama a Deus, que não vê, como é que, você pode odiar, aquele irmão, que você vê, como é que você, relaciona essa questão, do amor a Deus, com amor ao próximo, com amor ao necessitado, abra a sua Bíblia, por favor, lá em Marcos, capítulo 1, Marcos, capítulo 1, a gente podia, passar horas e horas, aqui estudando, sobre a compaixão, de Jesus, mas eu queria, que você lesse, apenas o 40 e o 41, diz assim, 40 e 41, o que que diz aí, Lucas, ou Marcos, 1, 40 e 41, o que que diz, aproximou-se dele, um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, pode o que? Purificar, Jesus, o que que diz, profundamente, compadecido, estendeu a mão, tocou, e disse o que? Quero, fica limpo, Jesus, não somente, tem o poder, para curar, mas Jesus, está tratando, de um leproso, e um leproso, é uma pessoa, intocável, é uma pessoa, impura, é uma pessoa, que tem uma doença, contagiosa, e aquele homem, não precisava, somente, de uma cura, de uma purificação, ele precisava, de um toque, você já notou, que na igreja, nem tocar, a gente está tocando, mais um no outro, nós nos abraçamos, mais, eu queria, que você pensasse, nisso, dentro de casa, fora de casa, na igreja, nós perdemos, a capacidade, de sentir, o que o outro, está sentindo, aquilo que o outro, está precisando, Jesus, diz assim, tive fome, e não me deixe de comer, tive sede, e não me deixe de beber, precisei de roupa, e não me deixe de vestimenta, precisei de comida, e não me deixe de comida, estive enfermo, e não me visitasse, estive preso, e não fosse verme, ou seja, no juízo final, os pecados, da omissão, estarão, relatados, como um critério, um checklist, da nossa conduta cristã, do nosso amor cristão, da nossa verdadeira espiritualidade, da nossa verdadeira confissão, de fé, mas é interessante, a gente observar também, irmãos, que, a ausência de compaixão, significa, insensibilidade, indiferença, significa, comissão, inércia, mas também, um discurso crítico, uma postura crítica, a igreja está cheia de pessoas, dando custo de compaixão, sem compaixão, tem muita gente, que quer fazer, compaixão, com os recursos dos outros, o discurso, não é para ele, fazer compaixão, o discurso, é para o outro, ser compassivo, o discurso, não é para eu, gastar o meu dinheiro, com o outro, gastar o meu tempo, com o outro, o meu discurso, é para que o outro, gaste tempo, com o outro, que o outro, gaste dinheiro, com o outro, e é tão interessante, porque a igreja está, sendo tomada, por um espírito crítico, de pessoas críticas, de pessoas, que não tem misericórdia, mas criticam, aqueles que fazem um pouco, e, assumem dentro de si, uma postura, extremamente, doentia, porque além de esquizofrenia, porque ele não sente nada, pelo outro, ele também não faz nada, pelo outro, ele se torna um crítico, do outro, crítico, do outro, é uma pergunta, que eu sempre, pastor, o que que a igreja, está fazendo, pelas pessoas, a pergunta, não é essa, a pergunta, o que eu estou fazendo, pelas pessoas, o que que você, está fazendo, pelas pessoas, a igreja, tem que fazer, tem, e nós procuramos fazer, e a bíblia diz assim, brilhe as vossas, boas obras, diante dos, dos homens, para que, o pai, seja glorificado, nos céus, mas das três, práticas, piedosas, de vida cristã, judaica, a esmola, a oração, e o jejum, devemos fazer isso, em secreto, porque, aquilo que a tua mão, direita, fizer a esquerda, não, não veja, não troque, trombeta, para você ser visto, pelos homens, quando você exerce o que, misericórdia, quando você ajuda o outro, há muitas pessoas, que querem fazer o bem, para o marketing pessoal, para dizer, eu faço o bem, para receber o elogio, os aplausos, os selos, ah, você recebeu o selo, aqui, o contribuinte do ano, o misericordioso do ano, o generoso do ano, o homem mais generoso do ano, aqui em Pinheiros, foi fulano de tal, recebe um diploma, mas não é isso, que Jesus está dizendo, e meus amados irmãos, quando a gente lê, esse texto, eu me coloco aqui, no lugar do samaritano, primeiro, o samaritano, era um bicho, que não prestava, porque ele era um misto, de judeu, e gentil, por isso que Jesus Cristo, usa a figura do samaritano, o samaritano, não era bem visto, pelos judeus, não era bem visto, pelos levitas, pelos sacerdotes, pelos fariseus, e as vezes, eu fico observando na igreja, que quem está fazendo o bem da igreja, é de onde menos se espera, aqueles que tem o discurso, de misericórdia, de religiosidade, tem feito muito pouco, se eu estivesse, no lugar desse, samaritano, e fosse aqui em São Paulo, quando eu encontrasse, esse desgramado, desse homem, primeira coisa também, eu diria, se é a hora do cara viajar, você faria essa pergunta, ou não? esse homem imprudente, como é que ele viaja, para Jerusalém, a essa hora da noite? Segunda coisa, eu encontrava ele no caminho, a primeira coisa que eu fazia, chamava o samu, ou você não faria isso, ou chamava a polícia, dizia, olha, tem um cara caído aqui, não tem nada a ver comigo, não fui eu que o assaltei, não fui eu que, mas está aqui, está aqui o desgramado, está aqui, você faria isso ou não? eu faria isso, eu sou pior do que você, mas é interessante, meus amados irmãos, que eu vejo nesse texto, é que compaixão, não é o que você sente, é o que você faz, diz o texto, veja no texto, por favor, aí, em Lucas, capítulo 10, versículo 33, termina com a expressão, certo, samaritano, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo o que, compadeceu-se dele, e quem compadece, a primeira coisa que faz, é fazer, e chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-os sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, e o que? tratou-o dele, veja bem, ter compaixão, não é somente, eu fazer, mas eu procurar outros, que possam o que? fazer também, eu não posso fazer, por você, mas eu posso pagar um curso, para você fazer, eu não posso fazer nada, por você, mas eu posso pagar, uma consulta, para você, eu não posso fazer nada, por você, mas eu posso também, gastar, ou conheço gente, que pode ajudar, o texto, não está dizendo aqui, que o samaritano, ele é bom, porque ele, faz tudo sozinho, não, é porque ele chama, para si o problema, e procura ajudar, aquela pessoa, com aquilo que ele tem, com os relacionamentos, que ele tem, com os bens, que ele tem, mas o que me impressiona, nesse texto, se fosse aqui em São Paulo, eu no lugar dele, disse, esse samaritano, vai me tomar tempo, ou não, vai atrapalhar, minha agenda, fosse a doutora ali, dizer, eu estou com um monte, passeio lá, me esperando, quem é que não tem agenda, durante a semana, todo mundo tem, não tem? todo mundo tem agenda, e complicada, todo mundo aqui, vive com pressa, vive ou não vive? mas esse samaritano, foi no dia seguinte, tirou dois denários, e entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa, gastares a mais, eu tu, idenizarei, quando o que? quando voltar, eu acho isso aqui lindo, primeiro, porque ele sabe, que ninguém aqui, pode resolver o problema, do outro, sem ter ajuda do outro, sem gastar, aquilo que é seu, ele não gasta só dinheiro, ele gasta tempo, porque provavelmente, ele teve que dormir a noite, para ver, as doze horas depois, do problema, do ferimento tratado, ele acorda agora, ele está cheio de compromisso, ele está cheio de agenda, ele chama o cara e diz, não, faz o seguinte, cuida dele para mim, eu vou pagar aqui, e se ficar alguma dívida aí, eu pago para você, isso é misericórdia, isso é compaixão, não é somente você fazer, não é só você gastar tempo, gastar dinheiro, mas você procurar, ajudar, essa pessoa, com a ajuda de outras pessoas, vocês estão entendendo ou não? Então, por exemplo, o que nós aqui em Pedro, temos a ver com quilombola, lá no sertão, você tem alguma coisa a ver? Você tem algum parente quilombola? E por que a gente fica furando poço, para quilombola? Por causa da compaixão, de Cristo, vocês estão entendendo? Quem sabe furar poço aqui? Eu não sei, mas eu sei quem tem dinheiro, eu vou pedir para o desgraçado, dá o dinheiro para a gente furar poço, você está entendendo ou não? Se você quiser fazer, você faz, se você não quiser, você não faz, não é com você, ema, 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 cada um com seus, não é comigo, me erra, eu sou crente, estou do crente, do meu jeito, eu tenho minha agenda, dos meus problemas, eu não estou nem aí, eu quero saber, compaixão, irmãos, não é o que você sente, mas o que você faz, há pessoas, na sua vida, que precisam de ajuda, que só você pode dar, se você é o próximo daquele que precisa, não precisa você mais ir muito longe, começa dentro da sua casa, você vai observar que há pessoas, dentro da sua casa, que precisam de você, se você for para o seu condomínio, você vai descobrir que há pessoas ali, que precisam de você, talvez, e elas não vão dizer que precisam, mas você precisa ver, e questionar, e procurar, e saber, se elas precisam, porque elas precisam, há necessitados, que estão estampados, aos nossos olhos, mas há, pessoas necessitadas, que estão, ocultas aos nossos olhos, e se elas estão, ocultas aos nossos olhos, elas também, elas estão, ocultas ao nosso coração, porque, aquilo que os olhos não vêem, o coração não, não sente, pastor Hernandes, contou aquela historinha, que eu sempre repito aqui, eu acho fantástico, aquela irmã da terceira idade, ligou para o pastor Hernandes, e disse, pastor Hernandes, a partir de hoje, não sou mais membro, da igreja de Vitória, quero a minha transferência, para a igreja aqui no bairro, a igreja é muito longe, eu tenho muitas dificuldades para ir, eu também já estou velho, estou cansado, estou para morrer, não sei o que, e para papá, aquela coisa de velho, volta de rodapé, velho, ele tem dor, todo dia, e quando ele vai ao médico, e o médico diz que ele não tem dor, esse médico não presta, aí o pastor Hernandes, atendendo aquela irmã, pega o telefone, ele contou isso aqui, eu estou só relembrando os irmãos, pastor Hernandes, com aquele jeito dele, minha irmã querida, você é uma pessoa muito preciosa, para a igreja preterana de Vitória, nós amamos você, você faz parte dessa história, você é mesmo fundador aqui da igreja, eu conheço a sua história, ele foi falando para a mulher, falando, falando, aí quando ele terminou de falar, ela disse, pastor, eu não quero minha transferência não, eu só precisava ouvir da sua boca, como o pastor, isso que você me disse, você já pensou nisso? às vezes você está precisando ouvir uma coisa, só assim, nós amamos você, você é precioso para nós, às vezes você está precisando de um abraço, às vezes você está precisando de uma xícara de café, com bolo, de fubá, uma vez eu estava muito estourado, 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 e aí o pastor Hernandes chega, com aquele andar angelical, no dia da conexão com Deus, e eu disse para ele, pastor Hernandes, olha eu estou, rapaz, eu disse, sim meu príncipe, ah meu príncipe, e tal, aí eu falei, 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 eu disse, e aí pastorzão, me ajuda, eu disse, oh meu príncipe, são as lutas do ministério, eu falei, oh pastor, eu falei 50 minutos, para o senhor me dizer, são as lutas do ministério, eu quero dar uma porrada no senhor, mas sabe o que ele estava me ensinando? que eu estava precisando falar, eu não tinha nada, eu não tinha nada, às vezes, sua mulher está brigando por você, sabe por quê? porque ela quer falar, e você não ouve, então, quando sua mulher começar a falar, deixa ela falar, e olha para ela, porque se você olhar para o Adélio, está prestando atenção? Você está aqui, mas a sua, isso lá em casa, sua cabeça está lá na igreja, não, minha primeira, não é santa, ali, ali, irmãos, nós precisamos ser compassivos, nós precisamos ser tomados da compaixão de Cristo, e o que eu acho lindo nesse texto, lindíssimo, é que você pode mudar o mundo, começando com uma pessoa, porque essa parábola, foi para cuidar de quem? De uma pessoa, Jesus nos fala de um grupo de pessoas que foram assaltadas, e de certo homem, e é que eu acho fantástico nisso, porque, generosidade começa com uma pessoa, Jesus tratou Nicodemus como uma pessoa, Jesus tratou da mulher samaritana como uma pessoa, Jesus tratou daquela mulher pecadora, que ungiu os seus pés com óleo, uma pessoa, Jesus ele é especialista em uma pessoa, ele começa com uma pessoa, ele curava as multidões, mas ele fazia o seu ministério, como uma pessoa, generosidade começa com uma pessoa, como é que a gente aplica esse sermão? É muito simples, essa semana você vai começar com uma pessoa, amém? Você vai dizer, você vai fazer uma oração, uma oração de abre os olhos, você vai orar a senhora, para que Deus abra os seus olhos, de missionário, que Deus abra os seus olhos de misericórdia, de compaixão, para que você veja aqueles que estão ao seu redor, precisando da sua compaixão, amém?